A origem do mundo e o destino de todo o universo na visão de um épico da cultura indiana. De Peter Brook, o Mahabharata. O futuro da humanidade nas mãos de duas famílias rivais. Videoclube, neste domingo 11h15 da noite. Em junho, estreia Pertas Azuis, a nova novela da Band. Band, Brasil.